E Amanda Klein não cansa de passar vergonha. Ela passou vergonha no débito, no crédito e até no Pix. É verdade, pé de pano. No Google Pay, Samsung Pay, em várias parcelas no estilo Casas Bahia. Enfim, passou uma vergonha no Ao Vivo que perdeu o rumo de casa. Vamos ver aí. O que você sabe até agora é que o presidente Bolsonaro, eu acabei de olhar no Twitter, não fez nenhuma menção ainda às vítimas de São Paulo, não prestou solidariedade. Embora o governador João Doria, de forma leviana, sempre a culpa pelo que é responsabilidade local. Há uma responsabilidade, sim, de governo federal, de liberação de recursos e isso vem sendo feito. Eu preciso, infelizmente, focar nessa fala, essa fala lamentável da Amanda, em relação a trazer de novo uma narrativa política de que o presidente não interrompeu férias para ir para ver as vítimas da Bahia, quando a gente sabe que isso aí é um jogo mesquinho da politicalha mesmo, da oposição tentando enfraquecer o governo federal, especialmente no ano eleitoral, e é mentira. Isso já foi desmentido. Vamos parar nós de politizar aqui o que não pode ser politizado. São tragédias humanas. Vamos olhar assim para o lado humano. Amanda Klein não cansa de passar vergonha. Sim, pé de pano. E parece que as pessoas pensam igual ao pé de pano. O perfil Liberdade Direita comentou, a Amanda já começou a semana passando vergonha. Vamos deixar o like aqui, né? E muitas pessoas comentaram também. A BetPass disse, Acorda Amanda, Brasil mudou. Vamos deixar o like aqui, né? Aí a Dóia Morena falou, Fora Amanda! E também comentaram aqui, Parabéns Cristina, você me representa, disse a Proda Nilza. É pessoal, está todo mundo aí concordando com a Cristina e repudiando a fala da Amanda Klein. Mas se você quer assistir esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado e até a próxima. Esse ano eu vou, vou fazer campanha, vou apoiar e vou votar no Bolsonaro. Isso eu não vou admitir. Capul.